Oi, filho! Olha, eu vou te ensinar bem direitinho, tá? Você tira, a primeira coisa que você tira são as grades do fogão. Se é uma só, você tira uma só. Se for duas, você tira as duas. Aí, depois, você tira uma boca aqui, ó, tá? Que é aquelas bocas que eu te mostrei pra lavar. Ó, depois você pega, vem com isso aqui, ó, vem com isso aqui, ó, tem um buraco aqui, tem um buraco aqui, tá? E aqui no fogão, tem um buraco aqui e tem uma pontinha aqui. Essa pontinha, então, aí você faz o seguinte, pega isso aqui, coloca aqui, bem no meio, bem direitinho, aí arruma. Aí, você vai e faz a outra. Aí, você faz a outra e faz a outra. Essas são quatro bocas. Se for seis, você faz as seis. Aí, depois, você volta, coloca tudo de volta, ó. Ó, fica bem presinho, não tem perigo de pegar fogo, nada, nada. A mãe já usa isso há muitos anos. E, olha, eu vou te falar uma coisa. Se eu pudesse, se a mãe pudesse, eu ia fazer tudo, não ia deixar você fazer nada. Eu ia fazer tudo pra você. Ia passar tua roupa, ia limpar a casa, limpar o banheiro, porque a mãe tá muito, muito triste de não poder te ajudar, assim. Mas, daí, ó, dá certinho, ó. Agora, vou acendo, quer ver? Eu vou acender pra você ver. Ó, não pega fogo nada, ó. Ó. Tá vendo? Tá tudo aceso, ó. Vou te mostrar aqui de perto. Ó. Aí, pronto. Apaga e tá pronto.